Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? No Apontos aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. E no vídeo de hoje, galera, corre que ainda dá tempo de você pegar esse kit que eu tô usando aqui, que nada mais é do que, olha só, mano, é a camisa, né, a camisa da CBF amarela, o calção da CBF, que eles dizem que é amarelo, mas é azul, tá? Também tem a bandana e a chuteira, mano. Todo esse pacote ainda dá pra você pegar, caso você tenha entrado no Free Fire agora e não tenha pego. Aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, vai vir tudo isso aqui no seu kit, mano, tá? No seu código de CBF, onde vai vir aqui, ó, tênisinho, futebol clube, é esse mesmo que eu tô usando, tá? Vai vir essa bandana aqui, ó, tá? Ela é um pouco diferente da que eu tô usando nessa aqui, ó, você pode ver que a bandana é 100% boia, ela é diferente. Vai vir também a camiseta aqui da CBF amarela, tá? Ela esconde colete, né? Essa daqui, ó, tem a CBF ali no cantinho do peito, ó, tá vendo que da hora? Vai vir também o bermudão CBF amarela, só que ele não é amarela, ele é azul, né? Mas o nome é que é CBF amarela. Tudo isso vai vir nesse código, cara. E como que você vai estar coletando ele, eu vou estar te explicando agora, nesse momento, beleza? Você vai pegar aí no seu celularzinho aí, tá? Ou no seu emulador, que seja, ou através até do seu navegador. Eu vou fazer aqui tudo pelo emulador pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Vocês vão vir aqui e entrar no Chrome, vocês vão entrar aqui no site RealArge, né? RealArge FF, ó, RealArge FF. Entrou aqui nesse primeiro aqui, RealArge Redemption Light Garena, tá? Esse aqui é o primeiro site que tá aí, mas eu vou deixar o link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você ainda não pegou, já deixa aquele like aqui, beleza? Se você já pegou, compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu, porque ele não tem data pra acabar esse evento, tá? Esse evento não tem data, tá? Ele tá indeterminado. Se você entrou aqui no RealArge, você vai fazer login com a sua conta do Free Fire, tá? Seja Facebook, VK, Google, Huawei, Apple ou até mesmo pelo Twitter. Mas eu vou entrar aqui no Facebook, mas já vai dar, que eu já resgatei o código, mas você pode fazer que vai dar certinho, tá? Como eu já resgatei, ó, vai estar aqui dando o meu nick aqui. Você entra, presta atenção, vê se tá aparecendo o seu nick aqui no cantinho, tá? Apareceu? E vai colar o código que vai estar aí no comentário fixado, que é esse aqui, ó. Exa, FFUK, O, W, 0, X, tá? Sem esse espaço no final, desse jeito. E você vai clicar em confirmar, beleza? Se você ainda não tiver resgatado, vai dar que você resgatou ele e pronto, mano. Você espera ali alguns minutos, ou você fecha a sua conta e depois você volta novamente na conta. E você vai estar vendo chegar ali na caixinha de e-mail ali do seu celular. Vai aparecer ali, deixa eu só sair daqui da tela e depois que você fez ali o login, você vai vir aqui, ó, na caixinha de correio e vai estar aqui o código, mano, pra você aí pegar aí o seu kit, beleza? Fácil, fácil, não é mesmo? Então já deixa o like aí, vídeozinho rápido, só pra mostrar isso pra vocês. Corre que ainda dá tempo, não tem data prevista pra terminar isso aqui. Então, adianta aí que você vai conseguir pegar, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Eu sou o Mapão, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem com Deus e eu, ó, fui, valeu.